E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Eu estou aqui no Naruto Mobile de novo, que está rolando um evento Para mim é o evento Ushiha, tá ligado? É mais a história do Itachi, tá? Com o Sasuke A primeira missão foi quando o Itachi Ele mata os Ushiha Lá na vila deles, né? Lá do clã Ushiha, quando ele mata Todo mundo, né? Likira todo mundo Tem um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 missões, tá? Cada missão eu ganho isso aqui e ganho também um fragmento do Itachi Quando ele está na Katsuki Pelo visto na última missão você ganha o fragmento do Itachi Já quando ele está naquela luta contra o Sasuke Que ele já está no finalzinho da doença dele Ele decide dar o poder dele para o Sasuke Para mim fazer cada missão eu preciso de 30 fragmentos do Bagulinho do Ushiha O símbolo deles 30 símbolos Eu já consegui subir coisa 1 E já peguei aqui mais 30 aqui para mostrar para vocês Aqui de fundo fica passando aí Meio que a história Meio não, né? A história lá Falando Faz parte Não é completo Falando Ah, tá tudo por detalhe Mas mostra Algumas partes importantes aí Deixa eu ver aí Que foi até o final Quando ele morre Então, para quem curte o anime Nossa Esse negócio aqui vai ser bem da hora Deixa eu fazer aqui para vocês Você vendo aqui vai ser bem chocante Carregando aqui, galera A primeira missão você usa o Sasuke quando ele está na Ambu Aqui também Vamos lá então Pelo visto que você continua... Eita Pelo visto que você... Ele continua matando Pessoal Ushiha Como... Como... Tobirama diz Ushiha Eita, eita, eita Calma, 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 calma Como o Tobirama diz Ushiha bom é Ushiha morto Eu não sei se... Se acontece Se eu perder, galera Não faço ideia Se a missão vai Dar como falha Vou ter que juntar Coisa de novo Espero que eu não perca Tô quase morrendo já É muito difícil Os caras dão muito dano O Ushiha banho é Ushiha morto, rapaz Tô com medo de perder, galera Por isso que eu tô meio quieto aqui, galera Foi mal Será que você acha que teve a mesma dificuldade? O Itachi, quer dizer? Ah, beleza Acabou, galera Nossa Então é porque a primeira Eu tinha boss Meio que um boss, né? Era um personagem Que ele tinha mais vida Do que os outros Então eu achei que aqui Também ia ter Então é isso Você fica juntando E vai ganhar bastante coisa, né? É bom Ninja Aí ele falou Ninja A primeira foi aquela coisa aqui Prêmio Isso aqui Eu não lembro o que é que ele faz Mas eu quero pelo menos O fragmento dos dois Itachi O Itachi é esse aqui Eu não tenho nenhum fragmento dele E o segundo O segundo lá É esse aqui Que eu já tenho set Que eu não sei o que ele fez É que o jogo deu fragmentos dele aí De graça E como eu não tinha Eu ganhei, né? Eu aproveitei Beleza? Vamos tentar a sorte aqui também Aproveitar O Itachi é esse evento que tá rolando Esse evento aqui já aconteceu uma vez Eu participei Vamos ver se eu tenho sorte Eu já consegui completar Uma vez só isso aqui Vou tentar aqui a sorte Eu não lembro nada Acho que é aqui em cima Beleza Mais um Opa Aqui do lado Beleza Esse aqui eu não lembro Eu tinha visto Da outra vez Aqui, ó Sabia que eu tinha visto por aqui Aí Então é aqui Deve ser aqui Não é, mas tudo bem Já tá acabando Meu Deus Apertei errado de novo Velho Nossa, tudo bem Mano, olha lá Faltou só Isso aqui ganha o que? Ganha bastante dinheiro Tô precisando Ah, tá aqui os prêmios Olha De ranquear o personagem Que você ganha o fragmento aleatório 7 de 3 Nossa, mas tem que ver Dei mole Apertei errado Bobe ele Tá tendo esse evento aqui também Mostra aqui pra vocês Esse aqui Você ganha o fragmento do gara Do cancro Na verdade Do cancro é só um O resto é tudo do gara E alguns de outros É É isso, velho Você tem que juntar Essas bagulhas aqui Você pode comprar também, né Caso você queira Eu posso comprar Acho que 70 Que eu posso comprar 74 Eu posso comprar 74 E ficar tentando aqui A sorte Mas, né É Eu não tenho Eu não sou Não boto dinheiro no jogo Pra ficar gastando à toa Então É isso aí, galera Esses são os eventos Que tá rolando Tem uma nova personagem Também que eles adicionaram Mostrar aqui pra vocês Que Não, pra aperter errado Essa aqui Eu não sei Nunca vi ela No anime, velho Ou se eu vi Eu já não lembro Ela é rank B Cadê? Eu tinha visto ela uma vez Por aqui Ela aqui Ela é rank B, tá? Então Mas é só pra VIP Então, né Essa habilidade dela Essas são bem Essa habilidade dela Aparece muito Com essa daqui, ó Que eu posso pegar também Com essa aqui Essa habilidade mais Com Com planta Com coisa assim, né Com alimento terra Acho que é É isso aí É, por aí Então é isso aí, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau